Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão sobre um dos conteúdos da nossa avaliação, que é o comprimento da circunferência. Nós sabemos que o comprimento de uma circunferência equivale a uma volta completa ao redor dessa circunferência. Então, é importante que vocês associem o comprimento de uma circunferência a uma volta completa ao seu redor. Essa ideia vai nos ajudar a resolver muitos problemas relacionados ao comprimento da circunferência. Lembrando que a equação para se determinar o comprimento de uma circunferência é dada por 2πr, onde π é uma constante das circunferências, é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. E nós costumamos arredondar esse valor, que é irracional, para aproximadamente 3,14. Isso já foi objeto de estudo nosso em aulas anteriores. O que nós vamos fazer agora é fazer aplicações dessa equação. Por exemplo, aqui na primeira questão. Um menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas no arco? Ou seja, ele sai empurrando esse arco aí e dá 100 voltas completas, né? Qual foi a distância que ele percorreu junto com esse arco nessas 100 voltas aí completas? Para resolver esse problema, vou utilizar a nossa equação de comprimento. Comprimento igual a 2πr. Eu falei para vocês para associarem um comprimento exatamente a uma volta completa nessa circunferência, nesse arco. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que nesse caso é a metade do diâmetro. Como o diâmetro vale 1 metro, então o raio vale 0,5 metros. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 0,5 dá 3,14 metros. Ou seja, uma volta completa desse arco, que o menino está brincando, corresponde a 3,14 metros. Mas, professor, ele não deu só uma volta. Ele deu 100 voltas completas com esse arco. Então, nesse caso, como nós já temos o valor de uma volta, o que nós vamos fazer é pegar esse valor e multiplicar por 100. Isso vai me dar a distância percorrida por esse garoto com esse arco. Quando eu multiplico o número decimal aqui, nesse caso, por 100, que é uma base de 10, eu só trabalho com a vírgula, né, turma? Pego essa vírgula e levo ela duas casas decimais à direita. Então, a distância percorrida pelo garoto foi de 314 metros. Tá bom? Vamos à próxima questão. Suponha que o quadrado ABCD da figura tenha 360 centímetros de perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados de uma figura qualquer. Qual é o valor do raio e qual é o comprimento da circunferência inscrita nesse quadrado? Nós vamos usar o π com o valor aproximado de 3,14. Bom, para calcular o raio dessa circunferência, primeiro eu vou determinar aí, no caso, o lado do quadrado. Se o perímetro vale 360 centímetros, então eu vou pegar esse 360 centímetros e dividir por 4. Isso vai me dar um valor de 90 centímetros. Isso quer dizer que cada lado desse quadrado corresponde a 90 centímetros. Por que eu calculei o lado do quadrado? Vocês vão observar que quando a circunferência aqui, no caso, está inscrita, o raio da circunferência corresponde exatamente à metade do lado do quadrado. Isso aí é bem visível. Então, nesse caso, o raio é 90 dividido por 2, que dá 45 centímetros. Em posse da medida do raio da circunferência, eu posso calcular agora o seu comprimento, já que o comprimento é dado pela expressão 2πr. substituindo o π por 3,14 e R, que é o raio, por 45, nós vamos ter 2 vezes 3,14 vezes 45. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 45. 6,28 vezes 45 dá 282,6 centímetros. É exatamente o comprimento, uma volta completa ao redor dessa circunferência. No exemplo 3, ao percorrer uma distância de 6.280 metros, Fernando dá 20 voltas completas ao redor de uma pista circular. Ou seja, 20 voltas completas ao redor de uma pista corresponde a 6.280 metros. Qual é o comprimento do raio dessa pista? Bom, primeiro vamos aqui determinar o seguinte, como são 20 voltas completas, então 20 vezes 1 volta, que eu falei para vocês entenderem como sendo 2πr, o comprimento da circunferência, 20 vezes 2πr, que é 1 volta, é igual a 6.280 metros. Nós vamos conseguir resolver esse probleminha fácil com essa interpretação aqui. 20 voltas, isso aqui corresponde a 1 volta, é igual a 6.280 metros. Substituindo o valor de π por 3,14, 20 vezes 2 vezes 3,14 vezes o raio é igual a 6.280. Lembrando que o que nós queremos é exatamente o comprimento do raio da pista. 20 vezes 2,3,14 dá 125,6. 20 vezes 2,40. 40 vezes 3,14, 125,6. R igual a 6.280. Esse 125,6 que está multiplicando vai passar dividindo. 6.280 dividido por 125,6 dá exatamente 50 metros. Então essa pista circular possui um raio de comprimento 50 metros. Ok? Mais uma questão aí para nós. A roda de uma bicicleta tem 0,90 metros, ou 90 centímetros, né? de diâmetro. Quantas voltas completas ela dará em um percurso de 9.891 metros? Ou seja, essa bicicleta vai percorrer um percurso de 9.891 metros. Quantas voltas completas ela irá dar, tá? Bom, primeiro vamos calcular quantos metros essa bicicleta percorre em uma volta para isso eu vou usar a equação comprimento da circunferência, 2πR. 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o raio que no caso é a metade do diâmetro, né? A metade de 0,90 que é 0,45. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 0,45. O que dá 2,826 metros. Ou seja, quando a bicicleta der uma volta completa, ela percorre essa quantidade de metros aqui. Mas, professor, ela percorreu 9.891 metros. Para saber quantas vezes essa quantidade, que é uma volta, cabe em 9.891 metros, nós vamos dividir um valor pelo outro. Sempre que essa ideia aparecer, nós utilizamos a divisão para resolver. Então, 9.891 dividido por 2,826 vai me indicar a quantidade de voltas completas que esse pneu deu. dividindo um valor pelo outro, 3.500 voltas completas. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma revisãozinha aí para vocês. Estudem, que a prova de vocês aí está chegando. Um abraço!